Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil tem um dos melhores desempenhos pós-pandemia, diz presidente. A economia brasileira tem um dos melhores desempenhos no cenário pós-pandemia, disse hoje, 22, em Porto Seguro, BA, o presidente Jair Bolsonaro. Em evento para comemorar os 522 anos do descobrimento do Brasil, ele declarou que o país resiste às dificuldades externas, provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Vocês sabem o que está acontecendo no mundo, por questões até mesmo externas à nossa vontade, com uma guerra a 10 mil quilômetros de distância. Mas as consequências vêm para a nossa pátria, o país, não só na pandemia, mas como nesse período de problemas externos, na economia é um dos que melhor se sai no mundo todo. Vamos vencendo obstáculos. Vamos mostrando, cada vez mais, o que o Brasil pode ser, discursou o presidente. Em seu discurso, o Bolsonaro pediu a união do povo brasileiro para enfrentar as dificuldades. Não há diferença nenhuma de mim para qualquer um de vocês. Temos realmente o mesmo objetivo, o mesmo sangue, a mesma raça, a mesma nacionalidade. E queremos, cada vez mais, unir os nossos povos. Não queremos pregar a divisão entre nós, entre cor de pele, opções, regiões, entre o que quer que seja, acrescentou. Para o presidente, o povo brasileiro é capaz de vender obstáculos num país que chamou de rico. O evento mais importante é comemorar o aniversário deste jovem Brasil. Apenas 522 anos, mas é um jovem Brasil muito rico, muito próspero, que vence obstáculos e desafios. Em especial pelo povo valoroso que tem e pela sua fé, comentou Bolsonaro. O presidente chega ainda hoje à Brasília. Pela manhã, Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro. Ele participou de cerimônia militar na Base Aérea de Santa Cruz, alusiva ao dia da aviação de caça. A solenidade marcou a incorporação das aeronaves suecas F-39 Gripen, recém-chegadas ao Brasil. Veja também.